Boa tarde a todos. Às 14h05, dia 24 de março de 2015, declaro abertos os trabalhos à oitava sessão semanal do nosso exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Jorge Martins, Rafael de Oliveira e Miguel Lopes e ausentes vereadores Antônio Bugalu e Fabiano Alessandro, que estão em audiência no fórum. Pauta. Deliberação de atos de sessões anteriores. Está em discussão a ata da sétima sessão semanal dessa comissão, realizada em 17 de março de 2015. Que não havendo manifestações, ela está aprovada por unanimidade. Vamos à análise das matérias. Em termos especial, com o prazo do relator da comissão até 28 de março de 2015, projeta a emenda de emenda à Lei Orgânica Municipal nº 5 de 2014, o Executivo Municipal dispõe sobre a alteração do capítulo 156 da Lei Orgânica Municipal, que trata de bens públicos de uso comum do povo, em particular as áreas verdes e de lazer. Eu fui o relator, dei o meu parecer favorável, se os nobres quiserem que eu leia. Então coloque em votação o parecer. Eu só gostaria de agradecer, então, a questão de estar favorável, a gente percebe a dificuldade dos funcionalismos, né? Então acho que... Não vai ser ainda. Não posso. Ah, não posso? Posso abrir aqui. Ah, sim. Vai já no seu. Vamos lá. Voto favorável? Favorável. Miguel? Então está aprovado eu aparecer. Agora sim, regime de urgência urgentíssimo. A moção 2 de 2015, do vereador Jorge Luiz Martins, do PROERD, que requer, por meio desse apelo, desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando ao reajuste do valor de vaga de alimentação concedido aos funcionários e serviços e servidores públicos municipais. O relator foi o vereador Miguel Lopes. O senhor quer fazer a leitura, vereador? Nós já lemos o relatório antes. Também voto favorável ao relatório. Eu só queria agradecer então, Miguel, pela questão de estar favorável. A gente percebe a questão do funcionalismo e eu acho que é uma saída para ter uma melhora na qualidade de serviço prestado pelos funcionários, né? Sem dúvida. Obrigado. Moção 3 de 2015, do vereador Jorge Luiz Martins, do PROERD. Miguel Lopes, requer, por meio desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a possibilidade de pagamento do plano de saúde dos servidores municipais. Eu fui o relator também de favorável e junto com a outra moção, eu até mencionei no meu relatório que em 2013 o vereador Miguel Lopes já tem uma moção, acho que é 2 de 2013, já atentando para isso. E está junto ele, né, senhor, também, né? Isso, e está junto, é, de vocês dois, né? E já tem a outra moção que o senhor fez, corrigindo o Vale de Alimentação. Tem uma indicação minha também para corrigir os valores alusivos às festividades natal, o Páscoa e o Novo, a Páscoa já foi, né? O Vale de Frango. É, o Vale de Frango, o Vale de Ovo e não dá para comprar o Frango de Ovo. Então eu pedi para ser feita a correção, até eu levantei a inflação, porque esses vales foram criados em 2006, esses vales alusivos, e desde 2006 não teve nenhuma correção, eu levantei os valores dos índices aí para a gente estar fazendo a correção. E até é vergonhoso, né, que Itatiba e Atibai já tem toda essa qualidade, profissionalismo, acho que... Exatamente, acho que... Está no mesmo caminho. Até eu vou comentar hoje na tribuna que essas moções, até tem uma minha também, ou seja, essa, com relação ao 14º salário, prêmio, né, aos servidores municipais, eu acho que é um jeito do Poder Legislativo estar atentando ao Poder Executivo, que nós nos preocupamos com os servidores, né? Exatamente. A gente não entra muito em debates com relação à pauta do Sismub, a gente só oferece um apoio porque não vêm para a gente essas pautas, eles deliberam direto com o Executivo, não cabe a gente essa esfera. Mas, pelo menos, essas moções, elas mostram que a gente está atento a isso daí. E põe eles para trabalhar um pouco mais também. Sem dúvida. Agora, recebimento de matérias para análise e emissão de parecer com prazo do relator até 31 de 3 de 2015 e da comissão até 8 de 4, moção 34 de 2014, dos vereadores Fabiano Alessandri e Rafael de Oliveira, que requer por meio do apelo desse Legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a possibilidade de incluir na grade curricular do Sistema Municipal de Ensino o tema Educação no Trânsito e criar uma escola direcionada a conscientizar as crianças sobre as regras do trânsito. Então, o relatório vai ficar com o vereador Antônio Bugalu, depois só confirma se pode ser ele, por favor, não tem problema. Inclusive, nessa moção, a gente fez uma visita em Botucatu, lá existe o Parque Ímito, funciona muito bem, a gente foi em loco em vários comerciantes, foi na Secretaria de Trânsito, a gente fez as principais ruas lá e todo mundo elogiou, até os comerciantes, até os usuários do Parque Ímito, e existe essa matéria nas escolas municipais de lá, o que acaba gerando, eles têm uma mini escolinha de carros. Aqui em Bragança tinha, foi feita a Casa do Mel em cima, parece brincadeira essa gestão. Coisa de louco. É para que volte, tenha essa matéria e volte até essa escolinha. É, exatamente. Projeto de Lei nº 3, 2015, do Executivo Municipal, dispõe sobre instituição no âmbito do município de Bragança Paulista, da imprensa oficial do município Eletrônica e da outras providências. A relatoria ficou com a vereadora Fabiana Alessandra, também depois só confirma com ela se não tem problema ser ela. Projeto de Lei Complementar nº 6, 2015, do Executivo Municipal, até o dispositivo da Lei Complementar nº 331, de 8 de novembro de 2001, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e da adolescente e da outras providências. A relatoria ficou com o vereador Jorge Luiz Martins. Jorge, perde? Sim. Correspondência balancente e orçamentário referente às despesas da Câmara Municipal de fevereiro de 2015, recebido na comissão, em atendimento ao disposto da resolução nº 4, de 1º de março de 2000, e ofício também do Executivo Municipal, respondendo ao PI nº 65, 2015, referente ao recapeamento aosfálico das Avenidas dos Imigrantes e Alberto Diniz. Depois, se puder passar, principalmente, segundo, uma cópia para os vereadores, para nós da comissão, por favor. Grande? Ah, essa foi a resposta, então? Quer para buscar lá? Tá bom, obrigado. Os vereadores querem fazer uso da palavra. O vereador Jorge foi até o PAN, na sexta-feira? O CEPAN. CEPAN. Fui até lá, Rafael. Tive algumas informações referentes, mas nós estamos bem em cima e preciso de algumas documentações também para estar levando, para que possa fazer um parecer. Ele me passou um parecer de uma outra cidade, até fomentou a questão dessa porcentagem, dentro da questão do contrato, mas nós estamos bem em cima da hora e precisa de algumas mais documentação para que a gente peça com mais clareza o relatório deles. E nesse que ele passou de outra cidade, é mais ou menos o valor daqui? É maior ou menor? Então, na realidade, ele falava da porcentagem mensal. Acho que é 4% que está na... 4 ou 7% que foi feito em uma outra cidade. Entendi. A cidade é mais ou menos o equivalente. Então, nós temos Botucatu. Botucatu nós tivemos já. Botucatu, nós temos São José, que eu não consegui ainda pegar a informação correta, São José, São Paulo, e tem mais uma que é Taubaté. Essas 4 cidades já têm alguma questão desse porcentagem da contrapartida. E voltada para a questão ambiental, que é manutenção de nascentes e outras atividades ali. Mas não consegui ter o relatório completo ainda não. E até uma pena, até informando para você, que no próximo contrato do CEPAM, ele não está mais renovando contratos. E, inclusive, o CEPAM está fechando as portas para um novo processo. Para nós. Triste, é. Até quando o contrato é? Então, eu não sei, eu preciso até informar aqui dentro da... Deve ser no final da legislação, será? Eu não sei até quando está esse contrato. A gente precisa verificar depois o prazo do contrato do CEPAM. Para que a gente possa, por favor, para a gente poder estar já usufruindo, que poderia ter ido antes lá, viu? O suporte é bom. O suporte é muito bom, tem uma parte jurídica muito... Louvável ali, dá para se ligar e buscar. Vamos explorar enquanto está tempo, então. Exatamente. Vereador Miguel, quer fazer o uso da palavra? Não. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão, às 14h15min. Ficando, senhores vereadores, convocados para a nona sessão da comissão dos exercícios realizados nesse auditório em 31 de 3 de 2015, às 14h. Boa tarde e obrigado a todos.